Música Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Me chamo Souza do canal daqui pra frente Nós estamos aqui hoje pessoal na feira de domingo Aqui o Morama, faz tempo que eu queria vir aqui gravar pra vocês A feira de domingo, mas nunca dava tempo, nunca dava certo Mas hoje deu certo pessoal, e a gente vai estar filmando pra você hoje Mostrando a feira aqui de domingo, que fica nessa área aqui Nós estamos aqui no bosque do índio, olha aí só E a feira fica aqui, próximo a gente vai estar mostrando pra você a partir de agora Vem comigo É verdade E aqui mostrando pra vocês Um pouco dessa feira de domingo Estamos aqui sete e pouco pessoal Tá bem cedo ainda Não tem muita gente Tem pouca gente A gente veio cedo Por causa dos compromissos que a gente tem Nos dias de domingo né Mas mostrando aqui pra você pelo menos Um pouco da feira pra vocês verem aqui no domingo Hoje é Natal né Então a gente É uma feira bem extensa, bem grande Tem de tudo também aqui Você vê que ainda algumas bancas não chegaram ainda Mas com certeza vai estar completo daqui a pouco Também por ser véspera de Véspera não, Natal né Praticamente é véspera porque é o dia amanhã Mas os preparativos são pra hoje à noite Então Muita gente já compra já Alguma coisa pra hoje né Mas normalmente isso aqui é lotado desde cedo Ó pessoal com certeza vão estar dormindo um pouquinho mais E vai estar Vai estar vamos dizer acordando um pouquinho mais tarde Mas pelo menos você vai dando uma olhada aí E você vê que nós já caminhamos um pouco E mesmo assim Olha como tem Tchau 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 Aqui é o lado dos pastéis Olha aí pessoal, tem bastante gente, aqui onde pode ver, tem diversidade de tudo que você possa imaginar, tem de tudo, essa feira aqui tem de tudo, simplesmente de tudo, comida japonesa, olha como está bonito, agora ficou cheio de gente, olha isso, quanto mais você vai entrando na feira, ainda mais gente, a gente vai vendo, você vê que está lotado, e hoje, cedo, imagina mais tarde, como é que vai estar isso aqui, uma hora dessa está assim, você vai deixar o seu filhotinho, tem bastante lugar aqui, como você viu, a gente andou quase 5 minutos pessoal, e olha o tamanho da feira ainda, bastante, aqui mais uma área de alimentação, essa feira aqui fica no Bosque do Índio, olha que bonito, pilão, filtro, olha pessoal, estamos mostrando aqui para você, a feira de domingo, aqui, o pessoal, pedia para mostrar, tem alguns, pedido em alguns vídeos aí, a gente está mostrando agora, para você aqui, estamos aqui do lado do Bosque do Índio, olha aí, no mais, depois que continuá, a gente vai fazer tuas entreprises, que pensou em casa? they arening for duro, e só do呼 report condições de hoje, com aologia das com o outro da sua você, Pessoal, nós estamos aqui na feira de domingo Aqui no bosque do índio Nós mostrando aqui pra você Do canal daqui pra frente Mais uma feira de rua aqui Da cidade de Umarama Olha como que está aqui Estacionamento aqui na rua Como você pode ver a área central de Umarama Está um pouco aqui a frente E aqui está A feira pessoal Essa feira é bem grande E o lugar é bem bonito Bem espaçosa Como você pode ver Bastante gente chegando Olha aí Para você ter uma ideia Do tamanho dessa feira aqui pessoal Fazia tempo que eu queria registrar Essa feira aqui pra vocês Mas hoje deu certo pessoal Tem um inscrito do canal que pediu um vídeo Da feira de rua de domingo Aqui de Umarama E hoje nós conseguimos Trazer o vídeo Tão esperado por esse inscrito Está aqui ó Feira de domingo Está aqui o Umarama Já quero desejar a todos vocês um feliz Natal Um próspero ano novo Cheio de paz Alegria Prosperidade E tudo de bom E realizações pra vocês Neste ano de 2024 É isso aí É isso aí De inovador